Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, estou diretamente da cidade de Foz de Iguaçu, vocês ficam me pedindo, vocês estudantes, Leandro, eu não quero alugar apartamento, Leandro, eu não quero alugar casa, então nesse vídeo eu vou dar uma dica para vocês muito bacana sobre onde vocês podem se instalar, mas deixa esse like, compartilha esse vídeo, às vezes tem pessoas que vêm para viajar, para passear, para passar uma temporada aqui em Foz, eu vou deixar o contato para vocês de um lugar bem bacana, e antes disso, não deixe de acompanhar a nossa página Nós em Foz, em Fotografia, lá no Facebook, lá eu conto várias coisas sobre trabalhos de arte, fotografia, meus projetos culturais, tudo que eu já desenvolvi e estou desenvolvendo, tá bom? Todos os dias eu coloco alguma coisa bem bacana para vocês me acompanhar, conhecer um pouco do meu trabalho de artista clássico, meus trabalhos também que eu já realizei em outros lugares, todos os trabalhos fotográficos são desenvolvidos por mim, né? Maquiagem, fotografia, direção de arte, luz, os trabalhos de artes clássicas também, estou agora essa semana falando também um pouco sobre a Casa de Cultura de Guaramiranga, né? A Casa de Cultura Leandro Tambelli, né? Que era localizado no Maciço de Baturité, no Ceará, é uma Casa de Cultura muito bacana e vale a pena, viu? Vocês conhecerem o meu trabalho, tá bom? Trabalhei muito tempo nessa Casa de Cultura, né? Por muitos e muitos anos e dela saíram vários trabalhos meus culturais, né? Que eu desenvolvi no estado do Ceará, inclusive a Feira da Música, eu participei dela por sete anos. Mas voltando ao vídeo que interessa, mas lá deixa aquele like, compartilha, né? Se gostar de alguma coisa, entre em contato. Nas descrições dos meus vídeos sempre eu deixo, demora um pouquinho, mas eu deixo os contatos do WhatsApp. Pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Vocês me perguntam, Leandro, onde a gente pode se instalar em Foz do Iguaçu? Eu descobri a Casa da Amizade, ó. Vocês estão vendo aqui uma placa, ó. Casa da Amizade. Ela tá no Instagram. Casa da Amizade. Você escreve casa, tracinho, né? Embaixo da Amizade no Instagram. E tem o e-mail. Casa da Amizade 20, arroba gmail ponto com, né? E o telefone e o WhatsApp deles são BDD 45 98 837 9696. Casa da Amizade. Aí tem, ó, quartos disponíveis para estudantes. Estão vendo? Eu não sei como é. Mas tá aqui, ó. Casa da Amizade, eles têm piscina. É bem gostoso. Deve ser um lugar para estudante, né? Deve ser bem interessante. Aí eu tô divulgando pra vocês, que vocês me perguntam, ó. Fica aqui na região central, ó. Casa da Amizade. Ligue pra eles, né? E pergunte, né? Como é a Casa da Amizade, né? Porque tem estudante que quer só alugar um quarto, né? Não quer alugar uma casa, um kit, né? Tá aí uma dica maravilhosa. Uma rua super bacana na região central. Entendeu? Perto da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. É numa área maravilhosa. Perto da Avenida Brasil, perto dos bancos, perto de lanchonete, de barzinho. É bem legal, tá bom? Deixa esse like se gostou dessa dica. Por favor, compartilha esse vídeo. Eu só dou dica bacana. Sinto carência desses likes. Like essa mãozinha pra cima que está abaixo do vídeo. Vamos ver se vocês clicam aí. Ativa o sininho das notificações pra estar sempre acompanhando o canal. Vou mostrando a cidade toda. Toda, toda, toda nesse canal, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tudo de bom. Tchau.